o pessoal problema solucionado essa porcaria que vem junto é um lixo tá horrível eu acabei adaptar uma bomba aqui de 3 mil litros horas no meu compressor e a velocidade que refrigera é absurda não dá para acreditar tá aqui ó agora a gente vai começar a encher as carabinas e fazer os testes